Tudo Estranho Dá um tempo, você tá exagerando Foi um desentendimento Nada demais, não é pra tanto A gente tá se conhecendo agora E diferenças vão pintar Por qualquer coisa você vai embora Ou fica assim sem conversar Nossas brigas são intensas Você perde a noção Fala tanta coisa feia Só pra me deixar sem chão Quem tá certo ou errado No final já tanto faz Hoje eu sei que o teu silêncio dói bem mais Tudo estranho, você nem me deu bom dia Eu te vi sair do banho Foi pro sofá, fiquei na minha Dá um tempo, você tá exagerando Foi um desentendimento Nada demais, não é pra tanto A gente tá se conhecendo agora E diferenças vão pintar Qualquer coisa você vai embora Agora ou fica assim sem conversar Nossas brigas são intensas Nossas brigas são intensas Você perde a noção Fala tanta coisa feia Só pra me deixar sem chão Quem tá certo ou errado Quem tá certo ou errado No final já tanto faz Hoje eu sei que o teu silêncio dói bem mais Nossas brigas são intensas 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 Teu silêncio vai bem mais Vai bem mais